Música 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 Pode ir Oi Música Ô qual foi cara, tá me tirando? Música Música Ô cara, você botou o pé no chapéu Eu quero cair isso mesmo? Não, botei na sua cara Pô, na moral cara, nem pra pedir desculpa tu perde Não peço Ô mano, não ter sacanagem, tu botei esse pé no mesmo propósito Pé não Pé é meu Propósito não Pé é meu, deixa onde quiser Quem custa você pedir desculpa, eu hein? Tu não pedir desculpa não? Não, não? Não. Ah não pedir desculpa não antes Não, ah tá Tá bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.